Olá, nós começamos agora a nossa última aula, a nossa quinta aula do curso sobre a dimensão social da evangelização segundo o Evangelho e Gaudi do Francisco. Nós estamos então nessa aula, infelizmente terminando esse curso que nós caminhamos juntos ao longo deste quarto capítulo da Evangelho e Gaudi. E neste ponto que nós vamos trabalhar nesta aula, nós vamos usar quatro princípios básicos que nós já ouvimos bastante sobre o Papa Francisco, que são princípios que ele colocou nesta exortação e trabalhou também em outros conteúdos posteriores. Então, o que é importante nós sabermos é que ele coloca isso como parâmetros para as escolhas sociais, para as escolhas que nós fazemos para a construção do reino de Deus, para a execução, essa evangelização também de sua dimensão social. Está bem? Então, o objetivo dessa aula é escolher esse ponto da metodologia do Papa Francisco. é escolher, então, caminhos para as novas decisões sociais. Segundo o Papa Francisco, só será possível construir um desenvolvimento, uma sociedade de paz, ele está falando aqui sobre a paz social, se ela partir do desenvolvimento integral dos homens, que é o centro, mais uma vez, repetindo, da doutrina social da Igreja, esse desenvolvimento integral, e também o centro aqui da condução que o Papa Francisco faz conosco. Para isso, para se avançar nessa construção da paz, que o Papa Francisco coloca esses quatro princípios, que também tem um alicerce na doutrina social da Igreja. Então, eu gostaria de caminhar nesses quatro princípios, sempre também com uma passagem bíblica, certo? A gente vai trabalhar o princípio, a passagem bíblica que fundamenta, da onde a gente pode perceber, poder transparecer esse princípio também. O primeiro desses princípios é o tempo é superior ao espaço. O que o Papa Francisco está nos dizendo com isso? Algo que é muito caro a ele, que é o privilegiar processos. Muitas vezes, a nossa pressa, o desejo, como o Papa Francisco coloca, de poder, de galgar um espaço de poder, uma situação de estar bem situacionado nas situações, nos fazem ultrapassar o tempo necessário para se cultivar as relações, o tempo necessário que é devido para que uma pessoa caminhe conosco, para que consigamos trazer todos essa situação de inclusão. O Papa Francisco está aqui também dizendo como a nossa pressa, muitas vezes, ao invés de promover, ela tarda um desenvolvimento integral, porque muitas vezes na pressa nós queremos dar coisas, fazer coisas, resolver coisas, mudar o status, um simples clique, uma simples transferência, uma simples doação, nós queremos logo mudar o status e não caminhar com as pessoas. O caminhar, o acompanhar, são conceitos muito caros ao Papa Francisco. E em qual palavra nós podemos ver isso? Na parábola do joio e do trigo, Mateus 13, 24 a 30. O que Jesus nos diz nessa parábola? A necessidade de deixar o joio crescer junto com o trigo, porque se eles forem ceifados, pode ser que o trigo seja queimado junto com o joio. Então, essa espera para que eles cresçam juntos e no tempo certo se separar, na segunda parábola, os maus e os bons, aquilo que é trigo, aquilo que é joio. O Papa Francisco, ele vai retomar isso também, interessante, quando ele fala na exortação para os jovens, para a evangelização dos jovens, que uma nova evangelização, ela tem que dar esse tempo também, aqueles que a princípio a gente olha e fala assim, é joio, não vai dar certo, né? Porque muitas vezes a nossa pressa, como talvez as situações sociais, a degradação social é tão pungente, nós às vezes desanimamos também dessa tarefa de evangelização, desse caminho espiritual. Lembrando do que nós já partilhamos, esse ressentimento do Papa Francisco, né? É necessário dar tempo também a esse caminho espiritual no coração de cada pessoa. Por isso, o tempo, ele é superior ao espaço. Dar essa primazia ao tempo, aos processos, ao caminho que nós fazemos com as pessoas. Jesus era um homem do caminho, Jesus era um homem que caminhava com o povo. Então, é importante que nós saiamos e saiamos para caminhar, né? Para dar as respostas no tempo do outro, esse é o primeiro princípio. Também nas respostas macroeconômicas, né? É importante iniciar processos para que, então, se aconteça realmente as transformações macro-sociais e não somente mudar o status das coisas. É isso que o Papa está nos alertando neste princípio. O segundo princípio é o princípio que diz que a unidade prevalece sobre o conflito. Neste princípio é uma palavra cara, né? Efésios 2,14 Cristo em si mesmo, de dois povos, fez uma unidade. Cristo que é a nossa paz. Cristo é a paz, é muito cara a nossa comunidade, né? A comunidade Shalom, né? Shalom significa paz. Cristo é a nossa paz, é uma experiência muito cara a comunidade Shalom, mas também cara a toda a igreja, né? Cristo é aquele que gera a unidade. Quando nós dizemos, né? Quando o Papa diz que a unidade deve prevalecer ao conflito, é que diante das turbulências da vida, diante das turbulências, dos contrastes, nós não devemos tender ao conflito, nós não devemos tender à divisão, né? Nós devemos tender à unidade, nós devemos encontrar caminhos de unidade dentro dos conflitos, caminhos de superação destes conflitos. O Papa Francisco vai dizer que não é ignorar o conflito, mas é suportar, resolver e transformar. Talvez a gente venha, cada um de nós, de um berço diferente, de uma experiência diferente, mas com certeza essa questão de suportar o conflito é algo duro, né? Ou parece um pouco de conivência, ou esse suportar o conflito parece assim um sofrimento, né? Mas é preciso, de fato, primeiro ter esse suporte, suportar, né? Experimentar o conflito para, de dentro dele, conseguir esses instrumentos de superação do conflito. Não é se colocando oposto ao conflito, não é sendo mais um elemento conflitante que nós geramos a unidade. Então, quando nós estamos diante de situações díspares, quando nós estamos diante de situações como estavam os primeiros apóstolos, né? O conflito entre os gentios e os judeus, né? Dois povos opostos, né? E conflitantes, ou situações conflitantes. Qual é a resposta, então, que São Paulo coloca nessa carta aos Efésios, né? Olhe para Cristo, Cristo que de dois opostos fez uma unidade, Cristo que é a unidade do Pai, né? A trindade é a unidade. Então, essa é uma chave, né? Deixar que a unidade prevaleça. Isso, né? Esses quatro princípios são muito interligados, né? E para deixar que a unidade prevaleça, é preciso também do tempo. É preciso estar atento ao tempo necessário para o cuidado com o outro que está no conflito, para o cuidado com a realidade que está em conflito, para não exacerbar aquilo que já precisa ser reunificado. Interessante também que o Papa, mesmo trabalhando na dimensão social, ele vai dizer que para que isso seja possível a nível macro, das relações macro, é preciso que isso seja primeiro verdade micro, dentro, interno, porque o primeiro conflito que nós precisamos suportar, que nós precisamos acolher e superar é o conflito interior também, das nossas inconsistências, o conflito dos nossos desejos com a verdade. Então, esse primeiro conflito que nós devemos lidar dessa forma, lidar com os nossos conflitos a partir da unidade que é Cristo, do caminho que ele nos aponta, né? O caminho de caridade, o caminho desse tempo, né? Desse tempo que Cristo nos dá. Então, esse seria o segundo ponto. O terceiro princípio, então, diz que a realidade é mais importante que a ideia. E aqui o Papa Francisco vai trabalhar a importância de não cairmos em idealismos, em ideologias que se supervalorizam, como se a ideia fosse superior à realidade. O que o Papa Francisco vai dizer, as ideias estão a serviço da realidade. É para isso que elas existem, para que nós possamos interpretar e agir na realidade a partir dessa racionalidade. Mas não para enclausurar a realidade e não para determinar a realidade a partir de ideias pré-concebidas. Lembrando mais uma vez o que o Papa Francisco diz, né? Não é necessário complicar o simples. Então, temos a atenção que a retórica, se ela é vazia, ela não convence. Nisso, o Papa Francisco também chama a atenção dos evangelizadores, né? Que não são conceitos que convencem os corações, ou uma racionalidade que alheia as pessoas, alheia a construção social. O Papa Francisco nos impulsiona a uma racionalidade que seja a serviço do bem, a serviço da construção da caridade, a serviço do bem comum. E a palavra que nos auxilia nisso também é um fundamento cristão, né? O verbo se fez carne, a palavra se fez homem e habitou no meio de nós. Cristo, ele veio morar conosco, né? A vida de Cristo, ela é todo caminho de salvação. Através da vida de Cristo, os passos de Cristo, o cotidiano de Cristo nos diz, cada palavra de Cristo nos diz e nos salva na sua ação, nos redime, né? Tudo aquilo que foi assumido foi redimido. Então, quando nós nos deparamos com grandes construções conceituais e nos enredamos nisso, né? Lembremos que Cristo, a palavra definitiva, o verbo do Pai, ele veio se fazer homem e caminhar conosco. Toda vez que nós nos perdemos muito em construções intelectuais, o Papa Francisco nos convida a esse sair e caminhar com o povo, e caminhar com os seus irmãos e caminhar com a realidade que está à sua volta, né? E aí, na realidade, nós confrontamos se, de fato, as ideias estão a serviço dela. O mesmo se encaixa perfeitamente nas decisões econômicas, políticas, relacionais, para a inclusão social dos pobres, né? Para essa dimensão de evangelização dos pobres. Eu estou baseada em boas ideias? Eu estou baseada na realidade, naquilo que os meus irmãos pobres têm me dito, têm me apresentado como necessidade. Eu tenho levado projetos prontos, né? Que eu idealizo com amigos, que eu idealizo com instituições, e eu levo pronto, né? Esse ideal de inclusão, esse ideal de evangelização, né? A minha pastoral, o meu ministério, ele elabora dentro de uma sala e depois aplica na realidade, como se a realidade fosse um laboratório, ou esse movimento que eu participo, a minha comunidade, a minha pastoral, nós ouvimos o clamor, nós vivenciamos a realidade e aí transformamos a realidade numa ideia, uma racionalidade capaz de ser aplicável, multiplicável. É aí que está a chave que o Papa Francisco vai nos dar para a construção também de projetos de evangelização dos mais pobres, de inclusão dos mais pobres, né? A partir da realidade. E por fim, o quarto ponto, o todo é superior à parte, né? Este também é um princípio também da sociologia, né? Que o todo é maior do que a soma das suas partes, né? Nós podemos pensar assim, uma construção, por exemplo, como um prédio, né? O prédio é feito de cimento, tijolos, né? Mas ele é mais do que isso, porque nem todo aglomerado de cimentos e tijolos compõe um prédio e nem todos que utilizam os mesmos elementos saem da mesma forma, né? Porque há uma criatividade, algo que transcende, né? Isso já é um elemento conhecido da análise social. E o Papa Francisco vai trazer aqui também ele para a evangelização em qual sentido, né? Dessa atenção ao todo, sem se perder em particularidades, sem se perder em individualidades. E também, lembrando que o todo, como ele excede as partes, ele também contribui com cada parte. Ele é feito de cada parte. Só pensando dessa forma, nós percebemos como cada um é importante. como cada um conta na construção do todo. E qual todo nós estamos falando, né? Nós estamos falando aqui da construção do reino, né? Dessa evangelização que acolhe a todos como importantes, né? Nas suas particularidades, naquilo que é caro para cada pessoa, no trato com cada pessoa. Mas também naquilo que é a verdade, que é o belo, que é o rebanho todo. Que é o reino por inteiro. E nisso nos ajuda muito a palavra do bom pastor. O bom pastor, ele conhece as ovelhas pelo nome. Mas ele pastoreia todo o rebanho. O bom pastor, ele vai atrás da ovelha perdida sem se esquecer do seu rebanho. Por quê? Porque o todo é importante. Todos são importantes. Na construção do reino. Não se deve nem se focar demais, o Papa Francisco vai dizer, nem em situações locais. Mas aqui é esse meu bairro, a minha pastoral. Porque a minha pastoral, porque é isso que eu trabalho. Porque é isso que o meu ministério trabalha, né? E nem também se perder no todo, não. Porque o mundo precisa mudar. Se o mundo não mudar, por isso que eu não consigo trabalhar na minha localidade, né? Não. É perceber que o todo é construído por essas partes, mas é sede. Então, por isso, cuidando de cada parte, eu cuido do todo, né? Sem perder esse olhar multidirecional também para o todo e cada parte ao mesmo tempo. Então, esses seriam os quatro pontos pelos quais nós encerramos este curso sobre a dimensão social da evangelização. Lembrando estes pontos tão caros, né? A importância da amizade, a importância da visão integral do homem, da visão integral da evangelização. Jesus que veio evangelizar, que veio salvar todos os homens e o homem todo, como nós dissemos na primeira aula. Jesus é a salvação para todos os homens e para o homem inteiro. É assim que nós vivemos uma sociedade, né? Uma evangelização que alcança e transforma a sociedade, quando nós partimos dessa verdade. É preciso, de acordo com o que a Evangelho e Gaudi nos ensina, transbordar. O Papa Francisco retomando o que nós dissemos no início. É impossível que alguém, tendo tido a experiência de ser amado infinitamente pelo Pai, salvo pelo Filho, visitado e movido pelo Espírito Santo, não deseje transformar o mundo num lugar onde o reino de Deus seja visível entre os homens. Para isso, isso envolve tanto as nossas relações micro, entre a família, amigos, comunidade mais próxima, como engajamento macro, social, nas grandes relações econômicas, políticas, né? Porque na política, na economia, em cada setor da sociedade, o que nós temos são sempre pessoas. Os políticos são nossos irmãos, são nossos amigos também, os pobres, os economistas, aqueles que gerem as grandes relações econômicas, são irmãos. E quando nós evangelizamos o coração do homem, quando nós, segundo o Papa Francisco, temos essa atenção a transbordar o querigma a todos os homens, nós vamos irradiando essa construção social de uma sociedade justa, onde a solidariedade é uma base, a partir do Evangelho, vamos tornando essa sociedade possível e real no meio de nós. Muito obrigada por estar conosco, nós vamos então encerrar mais uma vez, terminando a nossa oração à Nossa Senhora, pedindo que ela nos dê esta graça da construção do reino, da construção, da vivenciarmos a dimensão social da evangelização. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estrela da nova evangelização, ajudai-nos a refugir com o testemunho de comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até os confins da terra e nenhuma periferia fique privada da sua luz. Mãe do Evangelho vivente, manancial de alegria para os pequeninos, rogai por nós. Amém. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Shalom.